Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia, cara É o bicho, hein? Oh, nananá, oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Nananá, vai, oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar, e além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK, vai! Oh, nananá, oh, nananá, a maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo citar Nananá, oh, nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo citar Segurou? 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 Oi, então solta a batida, CK, não solta, não vá! E aí, CK, solta a batida e de novo, vai, vá! Que as meninas com pontinho na mente cantar que é do gordinho gostoso, oh, beijo no gordo! Ah, uéééééééééééé!